Aqui no baile piranha tem uma surpresa, tu vai mamar a tropa e depois vai dar buceta Então piranha tu já se ligou na letra, é a nossa tropa comendo várias bucetas Olha que legal, olha que beleza, é a nossa tropa comendo várias bucetas Aqui no baile piranha tem uma surpresa, piranha tem uma surpresa Piranha tu já se ligou na letra, é a nossa tropa comendo várias bucetas Ah que legal, olha que beleza, é a nossa tropa comendo várias bucetas DJ Rafi Z, é o brabo da putaria, putaria, putaria Então piranha tu já se ligou na letra, é a nossa tropa comendo várias bucetas Olha que legal, olha que beleza, é a nossa tropa comendo várias bucetas Aqui no baile piranha tem uma surpresa, piranha tem uma surpresa, piranha tem uma surpresa E o que piranha tu já se ligou na letra, é a nossa tropa comendo várias bucetas Ah que legal, olha que beleza, é a nossa tropa comendo várias bucetas É a nossa própria, não é de bola de ser É a nossa própria, não é de bola de ser